Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero sentir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero sentir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero sentir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero sentir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero sentir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Tem Gustavo Lima, até de madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir, 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 curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero sentir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero sentir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Che 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 Gustavo Lima e você Che Che Gustavo Lima e você Gustavo Lima Que gostei, jogaram pra cima e vai lançar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto